Olá, meu querido aluno, minha querida aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega dedicada, feita especialmente para você aí do outro lado. Neste vídeo falaremos sobre controle de vetores, conteúdo que aparece bastante em editais de agente comunitário de saúde e também, principalmente, para você que vai prestar concurso para o cargo de agente de combate a endemias. Então, é uma aula cheia de informações, cheia de detalhes, por isso mesmo, esse conteúdo será dividido em dois vídeos, para que a aula não fique tão longa, não fique tão cansativa, porque, quando o cansaço aparece, o aprendizado vai embora. E o nosso objetivo aqui é aprender, é entender, sair deste conteúdo pronto para resolver questões, pronto e pronta para superar os desafios da sua prova no dia do seu concurso. Então, vamos lá falar de controle de vetores. E, para iniciar, a gente tem que trazer um panorama, uma explicação básica sobre o que são os tais vetores. Professor, eu não sei realmente o que são vetores. Vamos lá, revisar, iniciar, já falando sobre esse tópico, sobre o que são os vetores. Então, vamos lá. O que são vetores? Vetores são seres vivos que transportam organismos patogênicos de forma mecânica, que são através dos vetores mecânicos, ou de forma biológica, através dos vetores biológicos, promovendo a disseminação desses agentes infecciosos e a infecção de novas pessoas ou animais. Então, vamos lá. Reforçando, memorizando o básico do conceito de vetor. Seres vivos que transportam organismos patogênicos de forma mecânica ou de forma biológica, promovendo, espalhando, disseminando doenças, agentes infecciosos em pessoas ou em animais. Os chamados vetores biológicos que vinculam e transmitem os agentes infecciosos desde o seu reservatório ou seu amplificador até o seu hospedeiro são os vetores de relevância para a saúde pública. São os vetores de importância médica. Então, não caia em pegadinha, em troca de palavras que a banca pode fazer em uma questão. Quais são os vetores de importância para a saúde pública? Mecânicos ou biológicos? São os vetores biológicos. Para o controle de vetores de importância médica, que são os vetores biológicos, estão estabelecidas normas e diretrizes em guias e programas nacionais de controle de doenças. Então, muita informação, muito detalhe, né? Já surgindo nesse primeiro slide. Todo cuidado é pouco para a gente não deixar que nada passe despercebido. Que a gente se prepare com a atenção devida. Com a atenção que esse conteúdo e que todo e qualquer conteúdo presente no seu edital merece. Não subestime nada, nenhum tópico que surge aí no conteúdo programático do cargo que você está disputando. Então, vamos falar agora dos principais vetores, não são todos, mas são os principais principais vetores de relevância para a saúde pública aqui no nosso Brasil. Antes, mandar um alô especial para duas garotas, duas alunas que não perdem um vídeo aqui do canal, sempre acompanhando o nosso trabalho. São as meninas Daisy Anne Lima e Nathael Araújo acompanhando aí na cidade, no interior do Ceará, Zona Norte, Granja, tá bom? Todas aí focadas, né? Preparando-se, espero que corretamente também para prestarem os seus concursos. Então, vamos lá. Foco na aula, foco no conteúdo. Aedes Egipte, né? Temos uma aula específica, né? É sobre o Aedes, né? Inclusive, uma aula falando com todos os detalhes, todo o ciclo de vida é desse vetor, tá? Se você ainda não conferiu, se está no seu edital e você ainda não acompanhou essa aula no canal, vai lá, confere, tá? Não deixa passar essa oportunidade. Então, o Aedes Egipte, ele é vetor, né? Da febre amarela, ele é vetor da dengue, da febre chikungunya, do zika vírus e de outras arboviroses, né? Mas temos aqui destacadas as principais e a banca pode simplesmente elaborar uma questão da seguinte forma. São doenças provocadas, né? São doenças cujo vetor é o Aedes aegypti. Exceto, né? Pode haver uma questão de exceção, pode haver questão daquele tipo, de julgar o item, né? São doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Julgue o item, né? Julgue os itens abaixo. Item 1, dengue. Item 2, zika. Item 3, filariose, né? Por exemplo, né? Então, temos que estar preparados para esses tipos de questões e não deixar essas doenças aí transmitidas pelo Aedes, né? Passarem despercebidas durante a nossa preparação para o concurso, tá bom? Então, se no seu edital fala sobre o Aedes aegypti, cita o Aedes aegypti, tá? No conteúdo, então você vai lá, estuda todas as doenças, as principais doenças transmitidas pelo vetor, né? Mesmo que essas doenças não venham citadas, né? Explicitamente no seu edital, tá bom? Então, atualmente esses colicídios hematófagos, né? Porque se alimentam de sangue são encontrados em todos, todos os estados brasileiros. O Aedes aegypti adulto, principal transmissor da dengue, da chikungunya, da febre amarela urbana, da febre amarela urbana, ele é escuro, com faixas brancas nas bases dos segmentos tarsais, né? Olha aqui os segmentos tarsais com suas faixas brancas e com desenho em forma de lira. Então, são informações básicas, tá? Para introduzir o nosso estudo sobre vetores. Então, o primeiro vetor a ser destacado, né? Eu aconselho que você se aprofunde em cada vetor específico que vai aparecer nessa revisão rápida, tá bom? Vamos a um outro vetor. São os carrapatos do gênero ablioma. E são vetores de quê, professor? Da febre maculosa. Então, não vamos confundir também vetor, né? E as doenças que eles transmitem. As bancas gostam, sim, de confundir o candidato com esse tipo de questão. Eles são artrópodes hematófagos, né? Porque se alimentam de sangue, que possuem dispersão, assim como o Aedes, em todas as regiões do país. Sendo que algumas espécies apresentam particularidades quanto aos ambientes rurais, urbanos e ambientes periurbanos. depois de infectados, tá? Então, eles não nascem, né? Com a doença. Depois de infectados, os carrapatos podem transmitir o agente etiológico de forma vertical e entre os seus estágios evolutivos. Essa característica biológica permite ao carrapato permanecer infectado durante toda a sua vida e também por muitas gerações após uma infecção primária. Então, é mais um vetor aí que eu oriento você a se aprofundar, não deixe nada passar durante a sua preparação, se prepare da melhor forma, estude um pouquinho além do que o Edital vem cobrando, esse é o seu diferencial, que vai diferenciar você da concorrência. Então, tem uma atenção especial também sobre os carrapatos do gênero ablioma. Então, temos aqui a larva, ninfa, o adulto macho e o adulto fêmea. Então, vamos lá, passar para um outro vetor, vamos falar agora do anófeles, que é o vetor da malária. Então, lembrou de malária, você tem que lembrar do anófeles. são mosquitos anofelinos da família Cullicidae, são insetos amplamente distribuídos no território nacional. As fêmeas, tá, as fêmeas, alimentam-se de sangue e algumas espécies podem ter muita preferência por humanos. Um dos requisitos para garantir a sua competência vetorial. anofelinos, né, que são os mosquitos anófeles, eles têm atividade noturna e, em geral, são encontrados mais ativos no início da noite. Mas o comportamento pode variar bastante conforme a espécie, a área geográfica e até mesmo ao longo do ano. O anófeles d'arling é considerado o principal vetor da malária no Brasil. Então, vamos lá, principal vetor da malária no Brasil é o anófeles d'arlingue, tá? Então, é o principal vetor. Falou do anófeles, a espécie de anófeles principal, tá? Você tem que memorizar também, tá? Porque, obviamente, há uma tendência muito grande de ser questão de prova, tá bom? lembrando que ainda não temos uma aula dedicada à malária aqui no nosso canal, mas que, se Deus quiser, será publicada futuramente, tá? A gente tá caminhando aos pouquinhos, com calma, com paciência, né? Tudo no tempo de Deus. Então, falamos de quem? Vamos lá, falamos do Ares Egipte, falamos do amblioma, agora demos uma passada rápida também sobre o anófeles, né? Que é o vetor da malária. Agora, vamos falar Dubinho falaria, né? É o hospedeiro intermediário vetor da escritossomose. Uma doença aí que as bancas adoram, tá? Jogar em questões de prova, provavelmente vai estar presente no seu edital, tá? Futuramente, vai ter aula também dedicada especificamente para a escritossomose. É quase com trava-língua, né? Escritossomose. Lembrou de escritossomose, lembre do vetor, tá? Bion falária. No Brasil, a principal doença, aqui o caramujo, da família Planorbidae, do gênero Bion falária, está relacionado e a escritossomose mansone, sendo encontradas espécies Glaubrata, né? A gente vê aqui, tá? A gente só está vendo aqui o casco, né? Do caramujo, né? Não o caramujo em si. Extramínia e tenagófila, né? São as três espécies aí mais encontradas, na verdade, as que são encontradas aqui no Brasil, que transmitem a escritossomose mansone. Esses caramujos habitam em áreas naturais ou em corpos d'águas artificiais. No Brasil, a escritossomose é uma doença endêmica em vasta extensão do território, havendo o registro de sua distribuição em 24 estados, localizados principalmente nas regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, tá? Então, se você ainda não se aprofundou sobre a escritossomose, vai lá, dá uma pesquisada, não deixa esse vetor também passar, investiga um pouco mais o vetor, porque aqui, basicamente, esse primeiro momento dessa aula é falando de maneira bem resumida, para a gente ter uma ideia, um panorama, um cenário, que a gente vai encarar durante a nossa preparação, que vetores a gente não pode deixar de lado durante os nossos estudos, para a gente estudar da maneira correta, tá bom? Então, vamos lá, bionfalária, vetor intermediário da extossomose, tá bom? Então, muita informação aqui também, tá? Inclusive, o nome das espécies, né? Que podem, sim, facilmente aparecerem na sua prova, tá? Mas, logicamente, se você estiver estudando da maneira correta, tá? Você não vai se assustar, você não vai se intimidar, e você vai acertar essa questão. Vamos falar agora do culex, né? Culex, 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 bem comum, é o vetor da filária e de arbovírus, na espécie de vetor mais disseminada, tá? No país, ocorrendo por todo o território nacional. São culicídios, hematófagos, que possuem pernas e antenas longas, sendo os adultos alados, enquanto as fases imaturas, as larvas são aquáticas, ok? Os adultos são alados, possuem asas, e as larvas vivem na água, aquáticas. O ataque ao homem, né? Pelo culex culex quem quem cu quem fanciatus, né? É complicado, nunca aprendi de fato falar e ler corretamente aqui, né? Quin quem fanciatus, né? Espero que eu esteja lendo corretamente. Principal vetor é do agente causador da filariose e possível vetor do vírus nilo ocidental ocorre obrigatoriamente à noite, tá? O ataque dele ocorre à noite, preferencialmente durante o repouso. Então, muita informação importante também sobre o culex, né? Mas como eu estou afirmando aqui, são informações bem resumidas para introduzir o nosso conteúdo principal que é o controle de vetores. Então, falou de culex, falou de filária e também é possivelmente o principal vetor, né? Opa, né? Da febre do nilo ocidental. Ok? Probleminha aí, mas tudo ok, né? Acho que o computador quis dar uma travada, mas ainda bem que não travou. Vamos lá. Falar de mais um vetor agora do lutzômia, né? Que é o vetor de quem de quem uma doença super importante, né? Durante a nossa preparação para você que está fazendo para a gente endemias, para a gente comunitário de saúde, tá? Opa, né? Quando é para dar errado? Dá errado, começa a aparecer mensagem de todo jeito aqui, né? Vamos lá, só voltar aqui, né? Porque ainda não é o nosso tema. Lutzômia, né? Lutzomia, lutzômia, né? É o vetor das leishmaniose. No caso, a leishmaniose tegumentar americana e a leishmaniose visceral. Flebotomínio, hematófago, que possui distribuição em todo o território nacional. Vamos lá. Lutzômia está presente em todo o território nacional, sendo que algumas espécies possuem predominância e preferência por algumas regiões do país. As fêmeas realizam a ovipostura em lugares úmidos que contém a matéria orgânica em decomposição e protegidos da luz. Então, falou de lutzomia, falou do vetor das leishmanioses, leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral, que também serão temas de aulas aí futuramente no nosso canal, tá bom? Tudo, tá? Aos poucos, muita informação, é área da saúde, né? É cheia de possibilidades, né? Mas eu estou dedicando minha atenção especificamente a cargos de nível médio, principalmente, né? Agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde, nesses cargos aí da atenção básica e esse conteúdo aí maravilhoso, né? Eu acho maravilhoso esse tipo de conteúdo. Vamos lá falar agora de um outro vetor, tá? Que são as pulgas. Pulgas são vetores da peste bubônica, então falou de pulga, falou de peste bubônica. As pulgas são os vetores biológicos da peste bubônica e pertencem à ordem sinfonaptera, né? Sinfon, de tubo, e aptera, porque não possuem asas, que é composta, vejam bem, por quase três mil espécies, sessenta das quais já foram identificadas no Brasil. Os machos e as fêmeas, as fêmeas são hematófagos, né? Diferentemente do que acontece, por exemplo, com a Aedes, que somente a fêmea é que se alimenta de sangue, no caso das pulgas, machos e fêmeas se alimentam de sangue. Possuem aparelho bucal do tipo picador, sugador e parasitam mamíferos, 94% deles, aves, 6%, sendo os seus, os roedores, seus hospedeiros preferenciais. Eles estão em 74% dos roedores. Então, pulgas, quantas espécies? Quase três mil. Quantas já foram identificadas no Brasil? Cerca de 60. Transmitem principalmente que doença? Peste bubônica, tá bom? Estão presentes em mamíferos, aves e roedores, tá? Que são, no caso aqui citado no texto, seus hospedeiros principais. Reforçando mais uma vez que as fontes, né? Utilizadas para a construção das nossas aulas, dessas informações que aqui são postadas, tá? São manuais do Ministério da Saúde. Então, é a fonte mais confiável possível. É de lá que as bancas, né? As bancas realmente sérias tiram e elaboram suas questões. Tiram conteúdo para elaborar suas questões. São as fontes oficiais, as fontes verdadeiramente confiáveis que são os manuais do Ministério da Saúde. E para encerrar, acho que, né? Acho que sim. O último vetor, né? A gente a ser destacado aqui, entre os principais vetores de relevância para a saúde pública do Brasil, que são os triatomíneos, que são os vetores da doença de Chagas. São hemípteros, né? Que são insetos grandes, que apresentam o primeiro par de asas com uma parte membranosa e outra parte dura, coreace, né? Todos os hemípteros possuem aparelho bucal do tipo picador-sugador, igualmente as pulgas, que pode ser utilizado para sugar seiva de plantas, para sugar outros insetos ou para sugar sangue. Então, os hemipídeos, os triatomíneos, vetores da doença de Chagas, eles podem sugar seiva de plantas, outros insetos ou sangue. Das centenas de espécies de triatomíneos conhecidas como responsáveis pela transmissão da doença de Chagas, 63 já foram identificadas no Brasil. Ok? Então, onde tem número, tem questão de prova, então são informações importantes, tá? que você tem que aprender a gostar, não tem escapatória, se você não gostar, você vai ter uma dificuldade maior em se adaptar ao conteúdo, né? E a chance de sucesso diminui. Mas se você aprender a gostar do conteúdo, tá? Você está meio caminho andado. Lembrando que os triatomíneos são insetos hematófagos, né? Como citado aqui, de grande importância médica e o principal vetor, o principal agente etiológico, na verdade, o agente etiológico da doença de Chagas é o tripanossoma cruz, né? Não é o vetor, tá? Não confundam agente etiológico, tá? Com vetor. Vetor é quem transmite, tá? E o agente etiológico, né? É o causador, né? Que pode ser bactéria, parasita, vírus, né? E por aí vai. Então, encerramos aqui essa primeira parte, né? Do conteúdo, né? Falando sobre os principais vetores e a gente já vai iniciar agora falando sobre controle vetorial, tá bom? Então, vamos iniciar já nessa aula, já nessa parte 1. Então, o primeiro controle vetorial que iremos falar hoje são os controles ligados ao Aedes aegypti. Existem três mecanismos de controle do Aedes, controle químico, controle mecânico e o controle biológico. Estes podem ser utilizados de forma integrada, né? Ou individualizada, que vai depender de quê? Do grau de infestação e de transmissão. Então, desse primeiro parágrafo a gente tira o quê? Existem três mecanismos para controlar o Aedes, controle químico, mecânico, biológico, podem ser utilizados simultaneamente ou de maneira individualizada e o que vai determinar a maneira da utilização destes controles é o grau de infestação e também o grau de transmissão. Então, a gente vai falar detalhadamente sobre cada um desses tipos de controle do Aedes. Primeiro, controle químico consiste em que? No uso de substâncias químicas ou inseticidas para o controle do vetor nas fases larvária e adulta. Ok? Então, não está ligado à pupa. Isso? Porque o Aedes tem três fases, né? Na verdade, tem o ovo, tem a larva, tem a pupa e a fase adulta. Então, controle químico do Aedes a Egipte através do uso de inseticidas controla o vetor, busca controlar o vetor nas fases larvária e adulta. É fundamental o uso racional e seguro dos inseticidas nas atividades de controle vetorial. Então, o uso racional desses inseticidas. Tendo em vista que o seu uso indiscriminado determina impactos ambientais além da possibilidade de desenvolvimento da resistência dos vetores aos produtos. É importante salientar que os inseticidas utilizados pelos programas nacionais de controle vetorial devem ser fornecidos pelo Ministério da Saúde salvo em casos excepcionais definidos pela Comissão Intergestores Tripartite C e T. Então, se você quer saber um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais sobre esta Comissão Intergestores Tripartite, você vai dar uma pesquisada, não deixa nenhum tópico que chamou a sua atenção ser jogado embaixo do pano, ser empurrado com a barriga ou ser ignorado. Então, o que se destacou, o que você sentiu, um destaque maior ou uma informação, um item que você sabe que não domina bem ou que não conhece nada, anota aí, faz um rabisco no seu, no que você está utilizando, no seu material de preparação e vai dar uma pesquisada, vai dar uma estudada, tá bom? Conteúdo é demais, não deve assustar você, você tem que ter em mente, você tem que dar o melhor de si no que você tem disponível, tá? Se você tem um dia inteiro disponível, dê o seu melhor. Se você só tem uma, duas horas, chega cansado do trabalho, dê o seu melhor que o tempo que você tem, tá bom? Ainda falando do Aedes, mais do controle mecânico do Aedes, consiste em que, na adoção de práticas de manejo ambiental, capazes de impedir a apropriação do Aedes, tendo como principais atividades a proteção, a destruição ou a destinação adequada de criadouros, que devem ser executadas prioritariamente pelo próprio morador ou proprietário. Então, quem vai orientar principalmente esse controle mecânico é o agente de combate a endemias durante as visitas domiciliares, o mesmo ocorre com o agente comunitário de saúde, que também orienta o controle mecânico. Então, vamos lá. Controle químico, o carro fumaceia, aquele carro com veneno, o controle químico, é um exemplo de controle químico. Naquele pozinho que os agentes de endemias colocam nos reservatórios de água, por exemplo, na caixa d'água, controle químico. Agora, quando você pega, derrama as águas que estão nos reservatórios, pneus, vira as garrafas de cabeça para baixo para não acumular água, então, estamos diante do controle mecânico. E o controle biológico, professor? O que é que se trata o controle biológico no caso do Aedes? O rápido estabelecimento da resistência nas populações do mosquito a vários inseticidas químicos e os danos causados por estes ao meio ambiente têm resultado na busca de novas alternativas de controle, tais como o uso de agentes biológicos. Agentes biológicos, no caso, são outros animais, outros insetos que se alimentam do Aedes. Professor, não tem maiores detalhes sobre isso? Não, no manual que eu retirei, o manual de controle de vetores, lá do Ministério da Saúde, ele não se aprofunda sobre o controle biológico. Ele faz essa citação aqui, tá bom? Mas ele não se aprofunda, tá? Dá um conceito para a gente começar a imaginar o que seria o controle biológico. Então, mais uma vez, é muita informação, eu sei, se está no seu edital, você não pode deixar passar percebido, tá? Valoreze cada item do seu edital, não subestime nada, não cansa de dizer, porque eu tenho colegas que eu aconselhei, ó, vai cair isso, se esforce nisso, se esforce naquilo, não seguir o conselho e perderam o concurso, perderam suas vagas por uma ou duas questões. Então, não pise na bola, dê o seu melhor. Então, estou utilizando, mais uma vez, informações dos manuais do Ministério da Saúde, que são as informações mais seguras que a gente pode encontrar para nos prepararmos para o nosso concurso. Ok? Então, na próxima aula, a gente vai já iniciar falando também dos carrapatos, do gênero ablioma, os controles para este vetor e todos aqueles vetores que a gente viu no início da aula serão tema do próximo vídeo. Então, aquele abraço e a gente se vê na próxima aula na parte 2. Valeu!